Olá, meu nome é Guilherme, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em fisiologia da URCS e hoje eu vou falar então sobre mecânica respiratória. Antes de iniciarmos, eu farei uma breve introdução sobre a anatomia e a estrutura do sistema respiratório. Podemos dizer que o sistema respiratório é formado pelas estruturas envolvidas na ventilação e nas trocas gasosas. Dessa forma, podemos dizer que o sistema respiratório é dividido em um sistema condutor, uma superfície de troca e um sistema muscular que será responsável em mobilizar o ar que está na atmosfera para dentro dos pulmões. Ainda assim, podemos dividir o sistema respiratório em um trato respiratório superior, ou seja, tudo que está acima da caixa torácica, e um trato respiratório inferior, tudo que estaria dentro da cavidade torácica. No trato respiratório inferior, a gente ainda pode dividir o que são estruturas de condução e o que são estruturas que vão ocorrer de fato as trocas gasosas. Nas zonas de condução, podemos destacar a traqueia, brônquio, bronquíolos e bronquíolos terminais, enquanto nas zonas respiratórias, podemos destacar os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares e os sacos alveolares. Os pulmões, eles estão localizados no tórax e são rodeados por duas películas. Uma dessas películas, ela está aderida à parede torácica, que chamamos de pleura parietal, e a outra, ela está aderida à parte externa do pulmão, a qual chamamos de pleura visceral. O que mantém essas pleuras unidas, uma junto com a outra, é um líquido, chamado de líquido intrapleural. Esse líquido, ele tem a função de manter os pulmões aderidos à parede torácica e criar uma superfície úmida, de uma forma que essas pleuras, elas possam deslizar umas sobre as outras durante os movimentos respiratórios. Entendendo como estão organizadas, então, as estruturas do sistema respiratório, fica mais fácil de entendermos a função dos músculos respiratórios. Dessa forma, podemos dividir os músculos respiratórios em dois grupos. Os principais, que serão aqueles músculos que são utilizados durante uma respiração e repouso, por exemplo, e os músculos acessórios, que são os músculos que são acionados, então, quando há uma necessidade de aumento da demanda ventilatória. Dentre os principais músculos da respiração, podemos destacar o diafragma, que é um músculo em formato de cúpula, que ao se contrair, ele faz com que haja um rebaixamento de suas cúpulas e isso faz com que haja um aumento da dimensão da caixa torácica. Além dele, os músculos intercostais externos. Esses, por sua vez, eles tracionam as costelas para cima e para fora, fazendo com que haja um aumento da dimensão lateral da caixa torácica. Já os músculos acessórios, podemos destacar o músculo peitoral menor, que terá como função elevar as primeiras costelas, o músculo externo clodomastóide, que eleva o externo e a clavícula, e os músculos escalenos, que elevam as primeiras costelas. Isso fará com que haja um incremento do aumento da dimensão da caixa torácica. Os movimentos observados, então, pelas estruturas da caixa torácica, são movimentos similares ao que observamos como o braço de bomba, onde o externo se desloca para cima e para fora, em relação à coluna vertebral, e o movimento de alça de balde, que é o aumento da dimensão lateral da caixa torácica, por elevação, então, das costelas. Já para o processo de expiração, devemos lembrar como é constituído o pulmão. O pulmão é formado por um tecido leve e esponjoso, formado por fibras elásticas, como elastina e colágeno. Sendo assim, ele tem uma tendência natural ao colapso, à retração. Portanto, o processo de expiração, a gente pode dizer que ele é um processo de forma passiva, se dando apenas pela retração elástica dos pulmões. Porém, em situações que há um aumento da demanda ventilatória, essa expiração pode ser ativa, sendo utilizado para esse processo os músculos intercostais internos e os músculos da parede abdominal. Para resumir, o papel dos músculos respiratórios é alterar a dimensão da caixa torácica, e essa alteração da dimensão da caixa torácica, ela levará a uma alteração da dimensão do pulmão. Sendo assim, as alterações, então, nas dimensões do pulmão, elas farão, então, com que aconteça os processos de inspiração e expiração. Agora, a forma com que isso ocorre, precisamos entender o conceito da Lei de Boyle. A Lei de Boyle diz que se o volume de um determinado gás, ele é reduzido, a pressão dentro de um recipiente, ela irá aumentar. Para explicar esse conceito, eu trouxe essa imagem. Nessa imagem, podemos observar um recipiente que tem uma determinada quantidade de um determinado gás. À direita, o mesmo recipiente, porém, com volume maior, e à esquerda, com volume reduzido. O que podemos observar é que, quando aumentamos o volume dentro desse recipiente e mantemos a mesma quantidade desse gás, a pressão dentro desse recipiente, ela irá reduzir. Isso ocorre porque as moléculas desse gás, elas ficam mais distantes umas das outras. Isso faz com que elas se choquem muito menos e faz com que haja uma redução da pressão dentro desse compartimento. Agora, quando diminuímos o volume desse recipiente, nesse exemplo, comprimindo essas moléculas desse gás, vamos observar que há a redução do volume. Consequentemente, a pressão, ela irá aumentar. Isso ocorre porque as moléculas desse gás, agora, elas vão se chocar com muito mais frequência e isso faz com que haja um aumento da pressão dentro desse recipiente. Quando levamos esse conceito da lei de Boyle para entender a mecânica respiratória, fica um pouco mais simples de entender, então, por que que o ar entra e por que que o ar sai durante a inspiração e a expiração. Então, durante a inspiração, há um aumento da dimensão do pulmão. Consequentemente, a pressão dentro do pulmão, ela ficará menor do que a pressão atmosférica e isso favorecerá que o ar entre para dentro dos pulmões. Quando a gente inicia um processo de expiração, o pulmão, ele vai ser, o ar que está dentro do pulmão, ele vai ser comprimido, fazendo com que a pressão dentro desse pulmão, ela seja maior do que a pressão atmosférica, então, favorecendo o processo de expiração. Nesse gráfico, podemos observar o comportamento das pressões do sistema respiratório durante um ciclo respiratório. Notem que, nesse gráfico, a pressão está expressa em centímetros de água, porém, a pressão atmosférica, ela é medida em milímetros de mercúrio e, em nível do mar, ela é em torno de 760 milímetros de mercúrio. A medida em centímetros de água, ela é apenas uma outra forma que alguns livros utilizam para expressar a pressão. Quando ela está positiva, queremos dizer que ela está acima da pressão atmosférica e, quando ela está negativa, queremos dizer que ela está abaixo da pressão atmosférica. Primeiro, eu gostaria de dar destaque para a pressão intrapleural. A pressão intrapleural, ela fica mais negativa durante a inspiração. Isso ocorre porque, conforme o pulmão expande, a retração elástica do pulmão, ela aumenta. Junto a isso, a expansão do tórax, ela traciona a pleura parietal durante a inspiração, o que faz com que haja um aumento do espaço intrapleural. Isso também contribui para que a pressão pleural, ela fique mais negativa, ou seja, ela diminua mais durante a inspiração. A pressão alveolar, ela também cai durante a inspiração. Isso ocorre pelo aumento da dimensão da caixa torácica e, consequentemente, o aumento da dimensão dos pulmões. Os pulmões, eles vão ser tracionados pela caixa torácica e também pelo diafragma, causando o aumento da dimensão deles e eles ficando cada vez mais expandidos. Isso aumentará o volume dos alvéolos e o ar, ele se deslocará da atmosfera para os pulmões. E aqui temos também a pressão transpulmonar. A pressão transpulmonar, ela é a variação entre a pressão intrapleural e a pressão alveolar. Quanto maior for a variação entre essas pressões, maior será o volume de ar mobilizado para dentro dos pulmões. Quando há perda da pressão intrapleural negativa, esse pulmão, ele vai ter uma tendência natural ao colapso. Em um pneumotóric, situação onde há a perfuração do espaço intrapleural, há a perda dessa pressão negativa que mantinha o pulmão aderido à caixa torácica, então a gente vai observar o colapso pulmonar. No sistema respiratório, a complacência dos pulmões, ela é fundamental no entendimento da mecânica respiratória. Os pulmões, eles não devem apenas, então, expandir de uma forma adequada, mas eles também precisam se retrair de uma forma adequada. A capacidade de o pulmão estirar, aumentar o seu tamanho, a gente vai chamar de complacência. Já a capacidade desse pulmão retornar à sua forma original, a gente vai chamar de elastância. Basicamente, a complacência é definida como a variação de uma determinada pressão vai gerar, então, o aumento ou a mudança de um determinado volume pulmonar. Nessa figura, a gente observa que na complacência normal, a variação da pressão transpulmonar gerou um determinado volume em um indivíduo com complacência normal. Se a gente observar, existem duas outras situações. Em uma situação, então, que a gente tem uma alta complacência, esse pulmão tem uma certa habilidade, então, de se estirar a uma pequena variação de pressão, que é o que a gente observa nesse gráfico. Uma pequena alteração na pressão transpulmonar dele gerou um aumento significativo, igual a uma complacência normal, ou seja, muito pouco trabalho respiratório foi necessário para mobilizar um grande volume de ar para dentro dos pulmões. Agora, em uma situação que a gente observa a redução da complacência, a gente observa que a pressão transpulmonar igual a uma complacência normal, ela não é suficiente em mobilizar a mesma quantidade de ar que um pulmão com complacência normal. A gente tem que imaginar, então, que esse pulmão, ele é um pulmão muito mais rígido, muito mais duro, que ele precisa de muito mais pressão para que haja uma variação no seu volume. Em uma situação com aumento da complacência, a gente precisa de uma menor pressão para que haja um aumento do seu volume. Porém, a complacência do tecido pulmonar não depende apenas das propriedades elásticas do pulmão. Existe outro fator importante, então, no comportamento da complacência, que é a tensão superficial. Então, nessa figura, a gente observa um experimento. Esse é um experimento de pulmão isolado, onde o pulmão foi retirado e foi colocado dentro de um recipiente. Esse recipiente continha uma bomba a vácuo e notem que, conforme essa bomba a vácuo gerava uma pressão negativa, o volume pulmonar aumenta, ou seja, há uma insuflação do pulmão. Essa pressão negativa gerada por uma bomba a vácuo simulou, então, as pressões intrapleurais. Então, através desse experimento, que alguns fisiologistas, eles evidenciaram que a tensão superficial, ela contribui, então, mais do que imaginávamos para a complacência e não apenas, então, o tecido elástico do pulmão. Isso foi feito pela análise, então, de um pulmão insuflado com ar e um pulmão insuflado com salina. E o que eles notaram de diferente foi, principalmente, que existe uma diferença de curva, né? Existe uma curva diferente no pulmão insuflado com ar, tanto na inspiração quanto na expiração. Enquanto no pulmão insuflado com salina, essas curvas, elas são similares, são muito iguais. No pulmão insuflado com ar, então, a gente observa as forças da tensão superficial variando no decorrer de um ciclo respiratório. Agora, no pulmão insuflado com solução salina, a solução salina aboliu as forças da tensão superficial, então, a gente observa puramente as forças elásticas do tecido pulmonar. Agora, o que é a tensão superficial? A tensão superficial, ela nada mais é do que uma atração entre as moléculas de água na superfície, né? Entre o ar e o líquido, e isso faz com que essas moléculas, elas sejam atraídas umas pelas outras, o que cria como se fosse uma fina membrana na superfície desse líquido, que é o que a gente chama de tensão superficial. Agora, os alvéolos, eles possuem também uma fina camada de líquido, que ela é fundamental, então, para que ocorram as trocas gasosas. Esse líquido, dentro dos alvéolos, ele cria uma tensão superficial, que faz com que o alvéolo tenha uma tendência ao colapso. Para entender a tendência que ele tem ao colapso, a gente precisa entender, então, o conceito da lei de Laplace. Ele diz que a pressão que tende a colapsar um alvéolo é diretamente proporcional à tensão superficial, então, gerada na superfície das moléculas de água, que revessem esse alvéolo internamente, e ela é inversamente proporcional ao raio alveolar. Bom, entendendo o conceito da lei de Laplace, a gente entende, então, que um alvéolo é revestido por um líquido na superfície interna e alvéolos grandes, eles têm uma baixa pressão de colapso, enquanto alvéolos menores, eles têm uma alta pressão de colapso. Agora, para resolver esse problema, os nossos pulmões secretam uma substância que é o chamado de surfactante. Se a gente observar nessa figura direita, mesmo um alvéolo pequeno, a gente observa que a pressão de colapso dele ficou muito baixa. Isso acontece porque o surfactante vai quebrar, então, as ligações atrativas das moléculas de água, fazendo, então, com que haja uma redução da tensão superficial dentro do alvéolo. O surfactante, ele é sintetizado a partir de ácidos graxos nas células alvéolares do tipo 2 e eles rompem, então, as aptas forças de atração entre as moléculas líquidas que recobrem o alvéolo, que essas são, então, as responsáveis pela geração da tensão superficial. Para essa aula, eu utilizei imagens e revisei, então, os conteúdos através do Fisiologia Humana de Wander, do Fisiologia Médica do Gaiton e do Fisiologia Humana do Sigurdthor. Agradeço a todos que permaneceram comigo até aqui e fiquem à disposição.